Música Um acidente envolvendo um mini caminhão que vinha de Recife aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira no trecho da BR-101 em Palmares, Mata Sul, Pernambucana O motorista perdeu o controle na curva da faculdade, conhecido ponto de capotagem de veículos De acordo com o motorista Sérgio Matos, de 43 anos, ele vinha de Recife com seu sobrinho e seguia para o estado de São Paulo quando, no ponto citado, ele perdeu o controle do transporte, bateu no canteiro central, capotou e ficou virado no meio da rodovia Ele acredita que a curva muito sinuosa e a grande quantidade de água na pista justificam o acidente Uma viatura policial acompanhou o caso de perto Populares se solidarizaram com os envolvidos e ajudaram a retirar o veículo no meio da estrada que ficou interditada por alguns minutos no sentido Recife-Palmares Motorista e passageiro tiveram apenas escoriações leves mas foram levados ao Hospital Regional dos Palmares para passarem por avaliação médica O caminhão não estava carregado O proprietário não soube calcular o prejuízo financeiro Música Música